A prisão do Alexandre de Moraes, o caminho para a normalidade institucional. O Alexandre de Moraes pode ser preso? O Alexandre de Moraes poderia ser preso? Existia realmente uma trama para prendê-lo? De acordo com algumas matérias, o Alexandre de Moraes tinha até data que ele seria preso. Outras matérias dizem que o Alexandre de Moraes estava sendo vigiado. Vigiado para que pudessem prendê-lo a qualquer momento. Você também lembra que o próprio Alexandre de Moraes, alguns meses atrás, ele disse que queriam sequestrá-lo e enforcá-lo. Ele não mostrou nenhuma corda ou nenhuma forca que tinha ali no dia 8. Mas ele disse isso. Lembrando que o Alexandre de Moraes nem ali estava. O Alexandre de Moraes estava na Itália. Então seria meio complicado fazer um sequestro da Itália para o Brasil para enforcá-lo. Mas foi o que o Alexandre de Moraes falou alguns meses atrás. E agora nós temos várias matérias de todas as mídias falando que não somente o Alexandre de Moraes seria preso, mas o Bolsonaro também seria preso. Engraçado, né? Não somente o Alexandre de Moraes, mas o Bolsonaro também seria preso. Parece que estava todo mundo sendo preso, de acordo com o depoimento de alguns generais do Exército e companhia. Pessoal, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Compartilhe com os seus amigos. Joga no grupo do WhatsApp, Telegram. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível? Cara, olha se você ainda está inscrito, porque você sabe que o YouTube muitas vezes sacaneia a gente. Então, veja se você está inscrito e vamos falar dessa situação da prisão do Alexandre de Moraes. Vou aumentar aqui para você ver de uma maneira melhor e ler junto comigo. Vamos lá. Eu acho que assim fica legal que você consegue ler junto comigo. Coronel declara que prisão de Moraes serviria para normalidade institucional. Então, o que o coronel disse é que se o Alexandre de Moraes for preso, normalidade volta. Quer dizer, era uma coisa importante. A Polícia Federal tentou obter de militares das Forças Especiais do Exército, os chamados Kids Preto. Pessoal, o Kids Preto é uma força especial, soldados bem treinados, etc. Detalhes sobre o plano de golpe de Estado que teria sido organizado pelo presidente Jair Bolsonaro. Os interrogados admitiram encontros com o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, o tenente coronel Mauro Cid. Mas disseram que foram para tratar de outros assuntos. Peraí. Então, já começou aqui dizendo que foram tratar de outros assuntos e não de golpe. Foram tratar de outras coisas. Mas vamos lá, vamos entender. Um dos interrogados acabou revelando, no entanto, que a prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prevista em uma minuta apresentada a Bolsonaro, seria necessária para a volta da normalidade institucional. O coronel da reserva do exército, Laércio Vergílio, foi confrontado com diversos áudios em que trata de um possível golpe com Ailton Gonçalves Moraes Barros, um capitão reformado que foi expulso do exército e que dizia ter acesso a Jair Bolsonaro. Aqui a gente pode parar, porque você vê como é que eles ficam terceirizando as coisas, né? Engraçado. Eles falaram que aquela reunião não se tratava do golpe, mas eles falam de golpe. E aqui eles falam de um capitão reformado que foi expulso do exército e que dizia ter, dizia ter, em nenhum momento eles afirmam que ele tinha, mas dizia ter. Ele disse que tinha acesso ao Bolsonaro. Existem provas disso? Ele realmente tinha acesso ao Bolsonaro? De acordo com eles, ele dizia ter. Falar? Até papagaio fala. Né? Vai fazer o quê? E a equipe dele? Combatente, nós estamos no limite longo da ZL. Daqui a pouco não tem mais como lançar. Vamos dar passagem perdida. E aí é perdida para sempre. Você entende que eu estou falando? Diz um dos áudios. Virgílio confirmou ter mandado a mensagem, mas disse se tratar de medidas dentro da legalidade e não de um golpe de Estado. Exatamente. Ele não precisava nem explicar. Todo mundo está vendo que não tem nada de golpe de Estado ali. Perguntado sobre o plano para prender Alexandre de Moraes em sua residência em dezembro, Laércio Virgílio disse não saber como se daria a prisão, uma vez que estava na reserva desde 2000. No entanto, a prisão do ministro seria para garantir a normalidade. E lembrando que em dezembro o presidente Bolsonaro estava nos Estados Unidos. E lembrando que esse capitão que supostamente teria acesso ao Bolsonaro não tinha como prender ninguém, porque ele estava na reserva. Como é que ele ia prender? Já os integrantes das Forças Especiais do Exército confirmaram encontros em Brasília após a eleição em 2022. Uma das reuniões aconteceu dias antes da divulgação de uma carta dos oficiais do Exército pressionando o comandante-geral da instituição. Segundo as investigações, o plano envolvia a prisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, a ser executada pelos quides pretos. Procurada, a defesa de Bolsonaro ainda não havia se manifestado, até a publicação desse texto. Pessoal, deixa eu diminuir aqui assim para você ver meu carão. Deixa eu botar assim. O que acontece, pessoal? Até então, tudo que nós estamos vendo, o general disse que vai prender Bolsonaro. O coronel disse que vai prender Moraes. Poxa, então Moraes e Bolsonaro seriam presos na mesma cela? Tudo que nós estamos ouvindo, eu quero que você abra sua mente para entender que nós ainda não vimos a defesa. Nós estamos vendo um ataque. Por exemplo, eu já participei em vários jurados aqui nos Estados Unidos. E você sempre vê um lado. Você escuta um lado. O lado fala bastante. O lado coloca vários indícios. O lado coloca vários pontos. E você fica, uau! Realmente esse cara parece um culpado. Uau! Até você ouvir o outro lado. O outro lado vem e ele mostra todos os detalhes. Detalhes como, por exemplo, o cara disse ter acesso. Aí vem a defesa e fala. Ele nunca teve acesso. Ah, que ele iria prender o Alexandre Moraes. Como que ele iria prender o Alexandre Moraes se ele não é mais um soldado? Não tem fuzil. Não tem o cabo. Não tem as armas. Como que isso iria acontecer? Entendeu? Então, a defesa do Bolsonaro ainda não se manifestou. Um lado está falando, e eu vou continuar, vou mostrar para vocês o motivo pelo qual eles estão falando isso. Existe um poder grande de mídia. A visão da mídia foi como a jornalista da Globo disse claramente, que o negócio é convencer a população de aceitar a prisão do Bolsonaro. Então, nós vimos a lista, e vou mostrar para você mais uma vez, das empresas que têm sido pagas pelo governo Lula. Essas empresas pagas pelo governo Lula, coincidentemente, todas elas não param de falar da prisão do Bolsonaro. Não param, não falam de nada mais, senão a prisão do Bolsonaro, o depoimento que Bolsonaro fez isso, Bolsonaro fez aquilo. Em nenhuma dessas mídias, eles levam alguma pessoa para tentar defender o Bolsonaro, para tentar mostrar o contraditório. Não. Todos falam a mesma coisa. Eu falei para vocês hoje que mais uma das jornalistas ali da Globo disse que ela teve que mudar a narrativa. Ela não pode continuar com a narrativa falando sobre a questão da Petrobras. Então, você vê que a narrativa, ela é passada. Nós não podemos continuar com a narrativa. Com a narrativa. A narrativa dada pelo governo Lula. Ela não pode continuar com essa narrativa. Nesse caso aqui, eles continuam com a mesma narrativa. Vamos lá. Ao menos três militares foram questionados sobre o assunto. O coronel Cavalaria Bernardo Romão de Corrêa Neto, que era assistente do comandante militar Sul e integrante dos chamados Kids Pretos. O general Estevam Teófilo, ex-chefe do comando das operações terrestres e chefe dos Kids. e Cleverson Ney Magalhães, coronel do exército e assessor de Estevam Teófilo. Todos eles negaram que os encontros tivessem teor golpista. Então, a revelação bombástica, o depoimento bombástico é alguém disse, ouvi dizer, ouvi alguém que disse, um amigo do amigo disse que o Alexandre de Moraes seria preso. As reuniões, nenhuma delas falava de golpe. Ué, peraí. Então, é um depoimento que supostamente havia um golpe, mas todos eles afirmam que não era uma reunião, não tinha nenhum teor golpista. A primeira reunião foi no dia 12 de novembro de 2022, pouco depois do segundo turno das eleições daquele ano, quando o Lula derrotou o Jair Bolsonaro. O encontro aconteceu no apartamento do ex-candidato e vice de Bolsonaro, o general Braga Neto, no bloco B, blá, 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 blá. É o mesmo prédio onde mora o ex-ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, que ficou em silêncio no depoimento da PF. Participaram desse encontro, entre outras pessoas, a mulher do general Vilas Boas, Maria Aparecida. A reunião mais importante, no entanto, foi no salão da festa do bloco 1, da Papapá, na Asa Norte. Vários kids pretos confirmaram ter participado do encontro com Mauro Cid, inclusive Bernardo Romão e Cleverson Ney. O encontro aconteceu na noite do dia 28 de novembro, pouco depois da reunião na casa de Braga Neto. Dois dias depois, um grupo de mais de mil oficiais divulgou uma carta dos oficiais superiores da ativa ao comandante do Exército Brasileiro. Estamos atentos a tudo o que está acontecendo e que vem provocando insegurança jurídica e estabilidade política social no país. Ademais, preocupa-nos a falta de imparcialidade na narrativa dos fatos e na divulgação de dados por parte de diversos veículos de comunicação, diz um trecho da carta. Perguntando sobre o assunto, Estevam Teófilo disse considerar a carta um ato de insubordinação. Aquela coisa, né? Você tem a outra matéria que eu li pra você ontem, que o general disse que prenderia o presidente Bolsonaro. Então você pensa, né? Prender o Bolsonaro... Peraí, se Bolsonaro tivesse uma tentativa de golpe e eu prendo você, então a gente pensa assim, peraí, então se houvesse tentativa de golpe, Bolsonaro seria preso? Então, se Bolsonaro não está preso, porque não houve tentativa de golpe? Mais ou menos isso, né? Ou não? Como é que vai uma tentativa de golpe? Ele seria preso, não foi preso, então não houve golpe. Ou então, ele está prevaricando? Entendeu? Subordinação, então. Não quer obedecer o Bolsonaro, então Bolsonaro o prendia. Então se Bolsonaro quiser... É bem assim. Quem é o chefe das Forças Armadas? Bolsonaro. Se Bolsonaro quer dar golpe e ele fala com o general e o general diz que não, o presidente dá voz de prisão e prende ele por insubundinação. É bem assim. Claro que isso não existiu, porque se existisse, o general falou que iria prender o Bolsonaro. Então, a palavra do general era, se Bolsonaro tivesse tentado dar um golpe, eu teria prendido ele. Eu dei voz de prisão, eu vou te prender. Então, aprovado. Bernardo Romão é coronel da cavalaria do Exército. Até a operação da PF Tempos Verates, era aluno do Colégio Internacional de Defesa em Washington, nos Estados Unidos. Antes era das Forças Especiais do Exército, que integrou 2000 e 2019. Até maio de 23, atuou como assistente do Comando Militar Sul. A PF, ele negou que a carta tenha sido tratada durante o encontro. Olha aí. Mais uma contradição. É um poço de contradição. O general, ele lembra da fala, mas esqueceu o dia. Não é um poço de contradição. Quando vier o lado da defesa agora falar sobre esse depoimento, porque a defesa não teve acesso aos depoimentos, esses depoimentos, o Alexandre de Moraes só liberou porque a mídia já tinha conseguido os depoimentos, quer dizer, a mídia já sabia de tudo. Segundo o Romão, a conversa girou sobre o momento pessoal de cada um sobre o cenário político. Além de Cleverson, também estava presente o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima das Forças Especiais de Manaus. Ele foi alvo de tempos verados. Nos depoimentos, a PF também confrontou os militares com mensagens de texto apreendidas nos celulares deles. Várias delas sugerem que os oficiais sabiam da ilegalidade dos atos que estavam cometendo ou planejando. Numa mensagem para Mauro Cid, Bernardo Romão sugere que as consequências seriam drásticas caso o amigo executasse mal as tarefas. Caga não! Sou eu que vou levar MC Donuts para você na cadeia. Diz a mensagem do dia 1º de novembro. É segundo ele. A fala foi em tom de brincadeira e havia apenas uma preocupação como cidadão sobre o processo eleitoral. Cara, é aquela mesma coisa. imagina você entrar no meu WhatsApp. Cara, eu tenho amigos que conheço há muitos anos que a gente só fala merda, mano. Se você entra na conversa de eu e esse meu amigo, mas é só besteira que a gente faz. É só merda. A gente só fala merda. Aí você pode tirar do contexto e você, cara, porra, mano, você pode criar uma narrativa que você quiser. É tanta conversa besta que você poderia criar. Então, esse que é o problema. Então, nós temos um lado, mas nós não temos o outro. Não temos o outro lado. É esse que é o problema. Vamos esperar porque finalmente o Bolsonaro tem acesso ao outro lado. Ao outro lado. Clairson Ney disse que o encontro era uma série de confraternização de fim de ano de militares que integraram as forças especiais. Ele disse que foi convidado para participar de um encontro naquela segunda-feira porque o final de ano é caracterizado por movimentações e transferências na área militar e que se tratou de confraternização de final de ano extremamente informal. Também foi ouvido o tenente-coronel do exército Sérgio Ricardo Cavalier de Medeiros lotado no departamento de ensino de cultura do exército do Rio. Ele não participou das reuniões em Brasília sobre o golpe. Sobre o golpe não. Reuniões em Brasília. Ninguém sabe se era sobre o golpe. Mas trocou várias mensagens com o Mauro se dizendo coisas como espero sinceramente que vocês saibam o que estão fazendo. Ao que SID respondeu se não estou preso. O irmão dele Marcos Paulo Cavier encaminhou ao SID um arquivo PDF com o título 2022 First Round Brazilian Election Relatório de Análise de Vulnerabilidades do Primeiro Turno das Eleições. Pessoal, cara, é aquela coisa, né? É uma coisa absurda 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 que nós estamos vivendo hoje. E aí você tem mais matérias por exemplo como essa porque ela fala rapidinho não vou ler toda ela mas ela fala do áudio olha isso aqui em áudio o general diz que prisão de Moraes seria em 18 de dezembro ele até sabe a data Bolsonaro 18 de dezembro se eu não me engano ele estava nos Estados Unidos se eu não me engano se eu não me engano e aí você vê por exemplo Bolsonaro vai e dá uma resposta a algumas falas né? E lembrando Bolsonaro rompe silêncio e fala sobre depoimento de Freire Gomes a PF em depoimento a PF o ex-comandante do exército Freire Gomes afirmou que Bolsonaro apresentou três hipóteses para evitar a posse de Lula em depoimento a polícia federal o ex-comandante blá 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 procurado pela coluna Bolsonaro afirmou que não é crime falar sobre o que está previsto na Constituição Federal e sustentou que nenhuma das medidas foi levada adiante ou seja primeiro que não é crime questionar questões constitucionais e segundo que nenhuma delas foi levada adiante como eu falei pra você o próprio general disse que ele seria preso se houvesse levado sobre o estado de defesa o estado de sítio precisa convocar um conselho com diversos integrantes para que fosse implementado precisaria convocar o conselho inclusive com presidência da câmara e do senado e não teve nenhum conselho convocado aqui não é Hugo Chaves Maduro dados os consider considerandos dados os considerados quem dá a palavra final é o parlamento já a garantia da lei e da ordem não se pode fazer do nada tem que ter fundamento ou seja o Bolsonaro responde rapidinho então a gente vê pessoal o que eu quero que você foque nesse momento é bem simples vamos esperar agora a defesa porque finalmente nós estávamos pensa contigo pensa comigo você está lutando com os olhos vendados você está dando murro no vento por quê? porque você não sabe nem do que você está sendo acusado agora a defesa Bolsonaro tem uma ideia por exemplo essas reuniões que a mídia diz uma coisa e as próprias pessoas em depoimento dizem outra ó eles se reuniram todos eles ali o pessoal do 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 black e não e se reuniram e tal aí ele vai e diz não aquilo ali era uma confeternização no final do ano onde todos nós nos reunimos para o final de ano uma coisa bem normal de ser feita ué peraí aí vai não mas o colonel disse que ele tinha ele disse que ele tinha acesso ao Bolsonaro não quer dizer que ele tem acesso ao Bolsonaro não quer dizer que aquelas mensagens chegaram ao Bolsonaro e ele era um cara da reserva que não tinha nenhum poder não tinha nenhum poder para dar golpe ou prender Alexandre Moraes então são essas coisas que são assim de outro mundo a gente olha assim um absurdo mas é aquilo que eu falei para você olha só isso aqui para a gente terminar aí você vai entender o que nós estamos falando e por que chegamos aqui olha só isso aqui pessoal rapidinho a grana federal dos blogs lulistas da imprensa olha isso vamos lá Lula direita avó Lula reabriu a torneira para os blogs que ecoam as narrativas do seu governo em 2023 o primeiro ano do atual mandato o pódio das verbas de publicidade federal e rede lulista ficou assim Brasil 246 697 mil reais Portal Fórum 343 mil reais Diário Centro do Mundo 222 mil reais o canal Vida Gringa não recebeu um real desse governo de bosta a gana famigerada pelo Brasil 171 portanto superou os valores recebidos pelo Estadão 593 mil reais e até pela Folha 648 mil reais que divulgou nessa quarta-feira dia 3 a lista dos agraciados na gestão petista Paulo Pimenta da Secretaria de Comunicação olha só isso aqui Globo a Globo claro lidera o ranking dos veículos com 118 milhões de reais os dois programas que mais receberam verba do governo Lula são emissoras Jornal Nacional e Fantástico a Record recebeu 38 milhões Jovem Pan não recebeu absolutamente nada aqui está a lista olha isso aqui a ex-alista baseada nos 15 maiores contratos Globo 118 milhões Record 33 milhões SBT 22 milhões Meta Facebook Instagram 13 milhões Abandeirantes 11 milhões Eletromídia aquelas mídias que tem ali naqueles metrô aeroportos lugares 8 milhões TikTok 5 milhões aí outra mídia 5 milhões Google 4 milhões o X 3 milhões Qai 3 milhões e o Al 2 milhões então o que quer dizer quer dizer que o Lula está espalhando todo esse negócio aí de golpe do Bolsonaro a intenção é o governo Lula trabalhar junto com a mídia tira dinheiro da educação tira o dinheiro da saúde coloca na mídia para que a mídia venha colocar na cabeça do povo para que o povo venha querer aceitar entender que Bolsonaro tem que ser preso o nosso trabalho é realmente mostrar as pessoas a verdade sermos coerentes mostrar que por exemplo se Bolsonaro se é verdade que o Alexandre Moraes ele sabia que ele seria a vítima então por que que ele continua como juiz desde quando ele falou que ele seria enforcado ele deveria ter deixado não julgar mais o caso ele está colocando dúvida na cabeça de todo o povo brasileiro todo mundo sabe que ele não gosta do Bolsonaro então todo mundo está vendo isso como algo pessoal e não justiça Deus abençoe todos vocês te vejo ali às 8 da manhã com o nosso próximo vídeo tchau tchau galera dá o seu joinha e às 15 horas no nosso outro canal teremos a nossa live tentando explicar mais sobre isso aqui e tirando também suas perguntas te vejo às 8 da manhã e às 15 horas tchau tchau